O medo e o desespero andam lado a lado com Dona Esmeralda. Ela é uma das dezenas de famílias que moram na rua L2, no Marivã, no bairro Santa Maria, em Aracaju. O canal já caiu, tá esperando cair o resto. Todos os anos vem aqui a Defesa Civil. Esse ano veio a do Estado, do Municipal, a Insurve. E só faz tirar foto. Eu já disse a ele pelas fotos não. Que eu tiro e envio pra eles. Porque nós estamos cansados. São muitos os transtornos da região. Além do mau cheiro, os moradores também convivem com diversos insetos e o risco do desabamento de parte do acostamento do canal que passa pela rua. Inclusive eu tenho uma carreta, eu deixo minha carreta aqui na porta. Eles disseram que isso aí está acontecendo por causa de minha carreta. Se eles fizeram um serviço, eu não posso parar uma carreta na beira da porta, na porta de casa. Você imagina, minha carreta geralmente vem pra cá, eu deixo ela no lado de cá. Ela está laxando o lado de lá e disseram que o culpado seria eu. O problema já se arrasta há cinco anos. Seu Juraci conta que se sente humilhado com o descaso que é a rua pelas autoridades. Começou lá um nada, onde já vem? Aqui, olha. Imagina uma coisa dessa. Se a gente pode ficar lá, tem que falar. Porque se não tiver ação, não tem reação. Comendo que a área fique ainda mais prejudicada, os moradores colocaram pedras no final da rua para evitar o transporte de carros pesados. A defesa civil, municipal e estadual estiveram no local para fazer o monitoramento da área. Mas, segundo os moradores, até agora nada foi feito. Eles temem que o pior aconteça. A gente se sente prejudicado e humilhado pelo poder público, pelas autoridades, por todo mundo. Bom, o que é que a Prefeitura fala sobre esta situação? Através de uma nota, a Imurra me informou que tem conhecimento da erosão ao longo do canal do loteamento Marivan e está tomando as providências para fazer a recuperação. E nós vamos aqui aguardar que a Imurbe diga quando essas providências serão iniciadas. Olha, nós vamos seguir aqui com o Bronca da Comunidade no Balanço Geral. Agora, os moradores do loteamento Rosa de Maio em Nossa Senhora do Socorro. Eles dizem que foram esquecidos pelo poder público. Lá falta tudo. Falta pavimentação nas ruas e água nas torneiras. Põe na tela Rosa de Maio agora no BG. Estamos aqui nessa situação, aqui na Emerson Bonfim, Rosa de Maio. Aqui, ó, o esgoto na minha frente, cheio de mosquito. O carro limpa não desce quando está assim a rua. Nós estamos aqui com tudo seco, sem poder fazer nada. Sem água até para beber, para nada, para nada, para nada. Aí tem aqui o contador, que eu pago água, hein? Aqui, ó, eu pago água. E aqui, vem como sempre, né? A torneira sem água. Nós ligamos para lá. Ele sempre alega alguma coisa. Segura a água daqui da gente. Não liga de jeito nenhum. Não tem jeito para ligar. Já há mais de 60 dias nós sem água. Não tem condições disso, não. Mas o talão chega. Se nós não deixar ele contar aqui, eles vão e contam, assim mesmo, e deixam. E deixam o talão. E a gente paga. Só pagando, pagando e nada de resolver. 60 dias sem água aqui, ó. Pau de serro. Pau de emboscada aqui na cabeça, porque não tem água. Estamos aqui, ó. Está seco. Todo mês está não cheio. Aqui estamos aqui, ó. Esperando para dar um banho na criança para lá para a escola. Roupa não se lava mais. Comida não se faz. Estamos na situação dessa. É o sofrimento do povo. Balde de água na cabeça. É o problema recorrente de falta de água na região do Rosa de Maio, do Guajará, do Vila Ney. De todo aquele entorno ali, depois do Conjunto Jardim. Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso. O Adeso diz que agora, em janeiro, fevereiro, vai inaugurar uma obra que vai resolver esse problema. Então, vamos lá.